Decore e confere agora a transformação de um ambiente, é isso mesmo, uma reforma que mudou tudo com o nosso convidado, o arquiteto Bruno Ortega, um oferecimento da Cialuz Illuminato Design. Você confere uma varanda gourmet, uma área lindíssima e o Bruno já está esperando a gente. Querido, prazer te ver novamente nesse ambiente lindo, conta pra gente! Lelinha, muito feliz de estar com vocês novamente e muito feliz de estar nesse espaço que foi projetado pra clientes muito especiais e mais gostoso é ver os posts de finais de semana deles usando o espaço, recebendo os amigos e concretizando aí um sonho que era ter esse gourmet com a área de lazer toda integrada. Bruno, mostra pra gente então que nós vamos conferir cada cantinho dessa área, por onde a gente começa, por onde você começou? Lelinha, eu amo elementos naturais, né? E o mármore branco Paraná foi o grande ponto-chave desse projeto. A ideia era manter uma ilha grande. Anteriormente nós já tínhamos uma ilha grande, mas a ideia foi mantê-la, aumentamos um pouquinho e trazer todo o destaque pra cá. Então o nosso cliente, ele é gourmet e ama cozinhar e ter os amigos ao redor nesse momento tão gostoso e por isso a gente não economizou espaço. Nós trabalhamos com uma churrasqueira maior, com uma área projetada pra ter todo mundo bem pertinho e ninguém excluído. Que legal, gente! Olha isso! Aqui é a ilha, quer dizer, aqui a gente vê que tem um espaço muito bacana. Aqui é que ele cozinha, Bruno? Aqui é onde ele cozinha. Eu adoro espaço, então eu trago muito isso pro meu projeto. Nós temos os espaços integrados, mas bastante espaço solto pra galera circular. Então aqui eu já vi vídeos da galera dançando, eu curtindo uma música, o que é sensacional. E todos os espaços, embora um mais distante que o outro, sendo usado ao mesmo tempo. Isso é legal, a gente nota aqui essa coisa integrada. Agora, gente, olha que legal, Bruno, vem aqui comigo. Imagina só, pra quem curte cozinhar, você ter um espaço desse, pilotar uma churrasqueira dessa e com todo mundo junto, é o grande lance, né, Bruno? Eu acho que é por isso que a área gourmet virou a queridinha de todos os projetos. O coração da casa, o coração da casa. A gente tem aqui uma área onde todo mundo pode estar em uma função diferente e curtir no mesmo momento. Então, sem dúvida alguma, cozinhas gourmets, elas são o coração da casa. Olha isso, vamos lá. E aqui você integrou, quer dizer, a varanda virou uma varanda, uma varanda living? Uma varanda barra living, o que é muito legal, porque anteriormente nesse projeto, nós tínhamos esse espaço muito mal aproveitado. Nós tínhamos um vagão muito alto e uma área onde eles sentiam a necessidade de trazer pra dentro da casa. Então, a gente passou a pensar de modo que se tornasse uma extensão. Hoje, praticamente, a casa funciona nesse espaço. E ficou maravilhoso, gente. Olha isso. Vou até sentar aqui. É aquele espaço que fica convidativo. Aqui a gente vê que você trouxe verde. Tem que ter verde, Bruno? Tem sempre que ter verde, Lelinha. Traz um pouquinho dessa atmosfera fresh e deixa os espaços gostosos, né? E aqui a gente vê, Bruno, que realmente integrar um ambiente não é só abrir portas, né? Vem cá, Bruno. Eu quero explorar cada cantinho desse lugar. Por quê? Uma coisa que eu acho muito bacana a gente trazer é essa questão de integrar ambientes com os móveis. Quer dizer, não é só abrir tudo e pronto. Aqui, tudo foi pensado. Quer dizer, você tem o lugar pra sentar, pra bater um papo, a pessoa que tá cozinhando. Aqui, o pessoal que tá comendo. Exatamente. Essa brincadeira de compor os móveis também é muito importante pra nós. Nada é pensado isoladamente. Tudo se complementa de uma maneira muito harmoniosa. Então, nós temos móveis que têm uma pegada mais de área externa, mas que super compõem com um ambiente interno. Então, isso é sempre muito bem pensado. Agora, Bruno, a gente vê aqui que você usou e abusou da iluminação. O que é a iluminação dentro de um projeto, Bruno? É acender uma luz? Nem pensar, nem pensar. A iluminação, eu costumo dizer aos meus clientes, é um ponto-chave num projeto. Ela pode deixar uma casa sensacional, maravilhosa, confortável, ou ela pode deixar aquele espaço triste, frio. Então, é algo que a gente explora demais, demais, demais. Agora, vocês podem ver que tá tudo aceso. Mas imagina vocês receberem, criando atmosfera e ambientes diferentes. Então, isso é possível com a iluminação. A gente consegue um clima mais aconchegante, um clima mais de alerta. A gente consegue brincar muito com isso. Bruno, aqui a gente nota... Bom, gente, nós estamos numa casa. Casa tem cachorros. Então, assim, vamos assumir os cachorros. E se você estiver em casa ouvindo aí, faz parte do show. Aqui, Bruno, você quis colocar um foco de luz. Exato. Porque, na verdade, a gente tem uma mesa de jantar. Então, a gente gosta de trazer essa iluminação um pouquinho mais direta, mas num ângulo não tão fechado. Então, a gente consegue iluminar de uma maneira mais sutil. E abrir espaço também pra nossa anfitriã, que ama receber. Então, abusa das velas decorativas e compõe esse cenário do receber. Agora ali, Bruno, a gente tem uma outra mesa. Vamos roubar aí um pouquinho do Bruno, do saber dele, pra entender. Aqui, você colocou um lustre, um pendente? Um pendente. Como é que é isso? Ele tem uma função mais decorativa? Ou, na verdade, como é que é? Como é que você escolhe isso? Nesse caso, sim. Na verdade, o pendente, a linha é o último item da decoração que eu escolho. Ele entra como peças decorativas. A gente parte pra toda a parte técnica e depois a gente vai pros decorativos, pros pendentes, apajores, enfim. E, nesse caso, eu tenho um ponto de atenção que vem pra ele de quem entra na casa. A gente explora um pouquinho da atenção do convidado, que fica curiosíssimo pra saber o que tá acontecendo aqui atrás. É verdade. Na hora que eu entrei, eu olhei. Eu olhei e virei e falei, nossa, que legal, que bacana. Agora, e as peças? Essa iluminação que você fez ali na piscina ficou muito bonita? Mesmo aqui nessa área, com esse revestimento? A intenção é trazer um charme? Sempre trazer um charme a mais pros ambientes, mas brincar com essa questão dos cenários. Então, se eu tô recebendo a galera aqui na ilha e eu não vou usar a mesa de jantar, eu não vou usar o nosso living daqui de trás, eu não preciso estar com tudo isso aceso. Eu posso estar só com as arandelas acesas, né? As arandelas da piscina. Isso traz um efeito decorativo que deixa o espaço mais elegante, mais sofisticado. Que legal! Bom, aqui na ilha, você já fez uma iluminação diferente também, né? Eu tô vendo que aqui você já... É um LED isso? Na verdade, é uma placa de LED, sim. Um LED com as dicróicas nas pontas. O que é muito legal, porque há clientes que precisam de uma iluminação um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais direcionada e é o que a gente consegue, a gente permite, né? Com as placas de LED. Elas são mais difusas. Trazem a iluminação difusa, ou seja, elas iluminam mais o ambiente sem criar sombras, né? É verdade, não se cria sombras. E aqui, por sua vez, também é o lugar do alimento, é o lugar que cozinha. Quer dizer, precisa de luz. Do preparo. A gente precisa de muita luz. O que é legal é que eu sempre trabalho com circuitos independentes quando a gente faz essa iluminação. Ou seja, num dia que eu estiver recebendo e não for usar a ilha, a churrasqueira, a mesa de jantar apenas. A gente pode deixar só as dicróicas, só as das pontas ligadas, dando um efeito decorativo legal. Parabéns! Mais uma vez, arrasou! Um ambiente maravilhoso. Você veja que aqui o Bruno traz a piscina completamente integrada à área gourmet, aos espaços. A gente vê que é aquele lugar que a gente sonha para curtir a família, curtir os amigos. Enfim, cozinhar. A parte boa da vida! Onde todo mundo deve se reunir. É isso mesmo. Parabéns mais uma vez. Obrigada por trazer mais um projeto para o nosso decore. Eu é que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Beijo! E fica aí, mais uma dica, mais um projeto de Bruno Ortega com um oferecimento de Cia Luz Iluminato Designer que traz os lustres, os pendentes, a iluminação, tudo que é luz para criar o seu cenário no seu ambiente. É o nosso decore para você! E aí E aí